Um empresário da cidade de Nanuque, que estava forajido da justiça, foi preso durante uma ação conjunta das polícias mineira e baiana. Segundo a polícia, o homem é investigado em um esquema de crimes pela operação Machine, né? O Fantônio Pesce está chegando com detalhes. É, Fantônio, é uma ação integrada, mais uma aí, dessa vez, com a polícia de Minas Gerais e da Bahia, né, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, essa ação integrada da Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia de Nanuque, que desde março investiga os detalhes da operação Machine, executa a operação Machine, foi possível graças àquele acordo da Tríplice Divisa, que a gente sempre fala aqui em Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, nesse caso, aconteceu aí a localização desse forajido da justiça, desde há dois meses ele estava foragido, investigado dentro da operação Machine, foi um trabalho da inteligência da Polícia Civil de Nanuque, com o apoio da Polícia da Bahia. E o cidadão, ele é suspeito, Nicomédi, de participação no esquema criminoso, que estava dentro da Prefeitura de Nanuque, que envolve os crimes de falsidade ideológica, falsidade de documentação pública, fraude licitatória, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, peculado e esse trabalho, então, foi importante para que o cidadão que estava foragido possa retornar à Nanuque e aí poder avançar nas investigações, Nicomédi. É, agora é aguardar, né, Fantoni? Já que foi capturado, né? Agora outros desdobramentos são decorrentes dessa ação aí, né? É, ação integrada, como o Fantoni sempre diz, há uma parceria aí entre a Polícia de Minas, Polícia Baiana, Polícia Capixaba, especialmente nessas questões de divisa de Estado aí, né? Obrigado, viu, Fantoni? Depois você volta aqui no Balanço Geralt.